O intervalo comercial, mas é bem rapidinho, tá? É isso aí. No próximo bloco, os bastidores, vai as emoções finais de amor e eterno amor. Cena com duplê, cena com muita ação, cena de briga, cena de queda, cena de salvamento. E Lázaro Ramos fala da nova novela 26, lado a lado. É uma história de amor linda que eu tô muito feliz em poder contar. Não é bom falar de amor também, então? Voltamos um instante, não saiam daí. É isso aí. Oi, meninas! O que vai mudar depois do vídeo comercial? Chocolate com Pimenta, vamos curtir os momentos finais dessa divertida e deliciosa história. Eu sou a mulher casada. Casada, mas não morta. Hoje, em Vale a Pena Ver de Novo. E você não pode perder a estreia da nova novela das seis. Lado a Lado. Em uma eleição, muitos candidatos tentam burlar as leis. É boca diurna, propaganda irregular e o pior...